Vamos lá em nossa próxima missão Isso aqui é a estátua do Leônidas Galera treinando e Tem que falar com esse camarada Vamos lá, diga-me Enfim o Místius pode ser útil Vem ajudar, rapá Viu? Entendeu E aí, qual é a missão? Tomara que ele não resolva trair nados Tomara que ele não resolva trair nados Tomara que ele não resolva trair nados Os fortes deles e mate seus polemarcos Quero o caminho limpo para as minhas tropas Tranquilo Farei a minha parte Pode considerar os comandantes mortos Traga-me seus selos atenienses como prova Seus esforços serão recompensados Beleza Vamos lá Ambição Estão presentes em fortes atenienses Eu tenho que achar agora Deixa eu ver no mapa Missões não, vamos para o mapa Tem algum próximo aqui? Opa, tem um aqui Não Isso aqui é a missão do De continuidade É, mas eu já fui nesses fortes todos Ou pelo menos na maioria deles Tudo aqui, feito Cadê? Já tem que achar um que eu não fui ainda Difícil, né? Vamos lá Opa, tem um aqui Esse aqui eu não fui Chefe do clã Ah não, mas esse aqui não é ateniense não Ou é? Aqui, ó Aqui é um forte ateniense Estaleiro militar de Patras É, vamos fazer a viagem rápida para lá Chegar lá a gente tem que matar o Polemarco Polemarco no caso é o capitão, né? O chefe E aí quando mata ele já pega o selo Eu preciso de três, né? Que ele falou Foi difícil de achar Você viu ali, né? A maioria eu já tinha feito Ou talvez eu já tenha dois E falte só esse daí, né? Não sei Mas tem umas interrogações ali no local Significa que eu não fui em tudo Eu não terminei o local ali Vamos lá Essa viagem rápida é o melhor jeito, né? Mesmo que fique essa tela aqui Rapidinho a gente chega lá Se ele tivesse que ir andando a cavalo Ia demorar uma era E como a gente já abriu a maior parte do mapa Quase 100% dele Não ia ter nada para fazer no meio do caminho Ali ó, tá marcado Espero que não venha nenhum Ah não, ali não é um forte ateniense É só uma... Bom, parece, né? Bom, tá aqui Zero de três Vamos ver se eu consigo Se eu não conseguir Eu tenho que procurar Exatamente com aquele desenho ali Que tá Na esquerda superior do vídeo Bom, mas como eu não fiz esse A gente vai fazer Acho que aqui não é de Atemas não Aqui deve ser de... Esparta Ó, soldado espartano, pô Não, eu tenho que procurar Em Atemas Calma aí Vamos olhar no mapa, então Tem que saber achar no mapa Aqui é vermelho Vamos ver um local que tá em azul Vermelho Vermelho Azul Aí, cadê? Mas não tem nenhum forte Que eu não tenha ido ainda Ah, tem uma missão interessante aqui, ó Essas missões de apoio aqui Eu tenho que fazer todas elas também Então já que apareceu uma A gente vai fazer ela Sem problema Créditos Elix Permite que você compare E você compre Conteúdo bônus É, eu tenho alguns Mas eu não vou entrar lá agora, não O mundo da Grécia Antiga Está repleto de aventuras oceânicas Acima e abaixo das ondas É, quando você bem regula Você acha alguns tesouros escondidos também Esguele-se até inimigos Desavisados e derrubos Para recrutá-los como tenentes Para os seus navios Tem que usar o L3, se eu não me engano Para poder derrubar o cara e recrutar ele Visual personalizado de equipamento Também é uma coisa que eu acho que não vale a pena fazer Pelo menos não por enquanto Depois que zerar aí tudo bem Mas antes Acho desnecessário Vamos lá Eu já vim aqui Já peguei tudo que tem para pegar aqui embaixo Vamos ver qual é a missão É, não Depois a gente volta com essa missão aí Por enquanto Eu vou fazer as missões de apoio também Aliás, todas, né Porque Nos três ou quatro vídeos atrás A gente tomou uma surra da Deimos E a gente precisa estar no nível mais alto Para poder aguentar a peia, né Senão não vai conseguir zerar nem a pau Aqui Diga lá Qual é a missão de apoio Que você tem para nós Os loads intermináveis da Ubisoft Atenas Atenas Mães e filhas do Olimpo Por favor, nos protejam Não podemos perder mais ninguém Não sou nenhum deles Mas sou Alexios Um místios O que houve? Meu povo corre grande perigo Perdemos nossos líderes e nossos guerreiros E agora nossos caçadores desapareceram Grupos de caça podem ficar semanas longe antes de retornarem O que aconteceu com os outros? A guerra A luta entre Atenas e Esparta Chegou às nossas fronteiras E nossos homens partiram Para oferecer suas espadas Temo que os que permaneceram Têm sido perdidos Para os filhos de Xerxes Eu gostaria de estar na sua pele Nesta situação Embora matar seja minha especialidade E sei caçar e rastrear Você trabalha com conselhos? Não sei como falar com o meu povo Eles sabem que tem alguma coisa errada E não sei o que fazer quanto a isso Diga a verdade Se você é líder Não haja como Na maré alta ou baixa Você precisa escolher o seu caminho Você está certo Preciso me preparar Em vez de entrar em pânico Mas ainda tem o grupo de caça desaparecido Você os encontraria pra mim? Certamente Procurar os caçadores que subiu Minha prima Agnodice se ofereceu pra procurá-los Agnodice? Ela também não voltou Tá bom Ainda tem que trazer a Agnodice Ih, tem um mercenário aqui Vamos lá Vamos por aqui Tentar evitar esse mercenário chato pra caramba Então quer dizer que a galera se perdeu E eu que tenho que encontrar Tá bom, né? Minha cota é de boas ações Estão sendo mantidos em cativeiro Pelos bandidos da fossa Dá aí Então eles foram raptados Estão em cativeiro Vou ter que salvar, né? Mas pra salvar Eu preciso primeiro deflagrar Deflagrar acho que não é a palavra Preciso estourar o cativeiro Bom, pelo menos eu tenho a direção Aí, vamos usar a águia Achei Olha o helicóptero vindo Mas esse aqui é na vida real, viu galera Esse helicóptero aí Parece que tem alguns inimigos aqui Que eu tenho que detonar Então não vamos perder tempo Cadê? Ah, tem mais um Vamos lá Aproveitar pra ver o que dá pra saquear Aqui tem pouca coisa, né? Tem uma galera aqui pra soltar Liberte os aldeões Tem mais gente ali embaixo E aí Não creio que estou livre Scout é a prisioneira Vambora Eu acho que eu já matei todo mundo Mas tudo bem Eu vou contigo Ah não Eu vou ter que escoltar essa mulher Não tem outro jeito não Mas se ela esperar Vai ser melhor Opa Ainda bem que só tem um Que normalmente quando vem esses mercenários Vem uns 15 Eu tenho que terminar de matar essa tal Dionisia O vivo do Capiroto Tá vindo outro Aê Dibrei Não, você tá fugindo Para de fugir Tá, vambora Vou te escoltar agora Anda logo, mulher Eu vim pra te salvar Já te salvei Ela já sabe Fale com o Pericione Eu não preciso Eu não preciso mais escoltar, mulher É só falar lá com a outra E pegar a minha recompensa Vamos lá Já molho os pés aqui Andando na lama, né Peguei um ferrinho no meio do caminho Ah, nunca deixo de pegar Tem disponibilidade Eu pego mesmo Ih Entrei num lugar que eu não poderia Mas acho difícil ele conseguir me seguir até aqui Ainda mais depois desse jump aqui Olha Nada mal, hein Vamos lá Fale com o Pericione Tempestade crescente Pois é, galera Estamos fazendo as missões secundárias por enquanto Porque senão não tem jeito Você que tá acompanhando aí Viu, né A surra que a gente tomou da Deimos E olha que ela tem os níveis abaixo do dele Pronto, já encontrei os caçadores Alguma notícia de Agnótice e dos caçadores Magistrada Pericione Tenho graves notícias Os filhos de Xerxes estão preparando um ataque Ah, é você Magistrada Este Mishis me salvou da morte cega Pelo dobro da recompensa, espero Finalmente alguém por aqui que sabe usar uma espada Tenho tentado convencer Peri a construir nossas defesas Desde que vimos pela primeira vez os filhos de Xerxes se aproximando do Guilarenjo Ah, esta é minha irmã Tia Tia Ela acha que é a general interina de Lalaia na ausência dos homens Foi o seu marido que nos protegeu antes Alguém precisa fazer isso agora E é verdade E se eu te contratasse para proteger o Guilarenjo Vai ter que pagar mais caro Beleza 1108 não pagou muito bem não Mas tudo bem Bom galera, no próximo vídeo então a gente volta até lá Valeu E aí E aí E aí Tchau, tchau.